Oh, 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 isso é churrasco! Hoje é sucesso, não tem erro, o povo já tá chegando Vai começar a fumaceira É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo, beijo E no outro dia É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo, beijo Eu bebo mesmo, e no outro dia nem me lembro Estão bem-vindos, São Pucay, que honra estar aqui com vocês nessa noite incrível Foi muito legal, foi muito bacana essa energia que vocês nos transmitiram de cima do palco aqui E a gente espera voltar mais vezes E noite incrível, parabéns a galera do roteiro também, o roteiro tá malinho Lindo demais, gente, parabéns pela festa Obrigado a vocês que vieram Que energia, muito feliz com esse show E a gente espera voltar no próximo ano, outras vezes aqui estar com vocês, tá bom? Um beijo, gente, obrigado Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is mad at black Got the boots, it's black to match Riding on a horse You can whip your Porsche I've been in the valley You ain't been up off that Porsche I'm gonna ride till I can't no more Fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim e câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta I'm gonna ride till I can't no more